Oi, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, a Isa. Então, é o seguinte. Como é isso que eu espero estar fazendo vídeo aleatoriamente? Então, vamos lá. Fiquei um tempo bem sumida porque eu estava na casa da minha tia. Então, não tinha muito como eu gravar porque eu estava com medo de 27 anos. Então, ela dizia, o que é isso? E ela já pergunta tudo. Então, imagina. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode tirar a sua... Desculpa, vou estar mexendo muito no cabelo, gente. Porque ele está liso e eu gosto de mexer. Como tirar a sua maquiagem. Então, eu estou com uma maquiagem azul. Não parece... Ai, parece que ela é preta, mas ela é azul. Então, primeiro de tudo, você prende... O seu cabelo. Tu pode prender... De qualquer jeito, não tem problema. O importante é que tu prenda. Então, quando eu vou tirar a maquiagem... Eu não sei, mas eu prefiro coque. Sei porque acho que é uma mania. Eu quero fazer um coque bem lixo. Ai, eu pego o meu demaquilante. Esse daqui, o meu é da Lula e eu leio. Não sei falar, gente. Tá. Pegar uma máscara, de cílios, make-up. Gente, não é maqui. Você não fala maqui. A minha maqui... Ai, eu vou... A minha maqui de hoje... Não é isso, gente. Vocês não sabem o inglês. Não posso fazer nada. No inglês, o A é igual ao E. Então, make... Vou fazer a minha make de hoje. Vou fazer a minha maqui de hoje, tá? Por isso que você não fala maqui-up. Você fala make-up. Entendeu? A gente aprendeu mais. De brincadeira. Então, eu vou usar isso daqui. E alguns... Não é tudo isso, tá, gente? Eu vou usar tudo isso. E alguns... Eu deixo o batom, por último. Então, eu começo a... Passar... No rosto. Por que no rosto? No olho. É uma mania, amiga. E é bom que eu tire a máscara desse jeito, gente. De um jeito que você fica boba. Eu vou pegar aqui. Então. Fiquei até um espelho na minha frente. Tá vendo? Tá vendo? Tá. Tá bom. Peraí. Mas eu vou mostrar assim pra vocês. Pra vocês verem. Depois que eu tirei toda a maquiagem. Você tem que sentir, gente. Você vem. E ó. Mas mesmo lá que eu peguei, tá sem produto. Ai, que delícia. Eu estou gravando, gente. Eu estou gravando, gente. Com o tablet. Desculpa se a iluminação... Eu solto meu cabelo. Me desculpa. Se a iluminação... Ou se o tom de voz ficou ruim. Mas eu não tenho culpa, porque a minha câmera está no serviço da minha mãe. E eu pedi a Deus que a minha câmera vai ficar no serviço da minha mãe. Porque... Ai, gente. É difícil pra mim, sabe? Fazer vídeo com a câmera. Ai eu faço vídeo com a câmera. Passo pro cabo. Né? Passo pro cabo. Vai pro computador. Passo pro computador. Ai eu espero mais 30 minutos. Pra acusar. Então daqui... Só que eu faço aqui. Não preciso editar. Não preciso fazer nada. E esse vídeo aqui. Eu não vou editar. Mesma coisa, gente. Se você estiver fazendo vídeo com o celular. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Que eu vou... Eu vou baixar um programinha. Aqui. Porque esse tablet. Que vai ser meio que o meu local de trabalho. Porque eu já baixei várias coisas. Já baixei o Instagram. Já baixei o Twitter. Já baixei o Skype. Já baixei várias coisas. Várias, várias coisas. Já baixei o gerenciador de páginas. Até. Então... Não é pra mim. Se você criava de câmera. É muito mais fácil. Agora se você criava com a câmera do notebook. Ainda bem. Porque... Ninguém merece, gente. Se vocês estivessem no navegado. Vocês iam realmente entender. Vocês não iam ficar brava. A gente... Eu pelo menos não iam ficar brava com vocês. Desculpa por estar mexendo no meu cabelo. Mas é isso. Então eu posso fazer vídeo até de madrugada. Pra vocês. Que é bem bacana. Porque... Como é tábua. Deixa eu ir assim. Que é uma câmera... Eita nós. Tem uma câmera de frente. Então... Eu posso até editar pelo editor... Nossa... Eu posso até editar... Pelo editor... Do YouTube. Mas eu não sei, gente. Eu não sei mexer. No editor do YouTube. Eu não sei. Porque... Você tem que fazer vídeo. Tivem... As pessoas... E as pessoas... E as pessoas... Vídeos rápidos. Simples. Sem falação. E que explique muito bem. Mas tem que explicar bem. Tipo, a minha amiga. A Rafa, ela baixou no site e falou pra gente baixar, né? Aí eu pensei, eu não consegui não baixar no meu. Ela falou assim, nossa, que estranho, mas baixou geral. Aí eu fui ver, consegui baixar, não tava sabendo mexendo. Gente, como é que me acha? Coloquei lá um vídeo, o cara me ensinou tão bem que eu fiquei assim, nossa, nossa. Eu tô usando um preto com folha única laranja. Então eu não sei. Esse aqui eu sei que eu limpava. Esse daqui é da Coralama Formas Animais. Rock'n'Roll! Opa! Desculpa, eu vou fazer o Rock'n'Roll. Rock'n'Roll! Então, realmente, eu não sei. Mas se eu soubesse, eu editava até. Mas, realmente, nossa. Realmente. Como é que eu fiz a maquiagem, gente? Mas, aqui, tem bastante coisa. Pra mim, né? Pra minha mãe. É aqui, essa parte. Oh, meu Deus. É esta parte. O que vocês estão vendo, gente? Enfim, se vocês não estiverem vendo... Desculpa. Essa parte. Essa parte. Essa aqui são, tipo, as bijuterias da minha mãe. Entenderam? Vocês compreenderam? E eu vou passar uma manteiga. O cacau, agora. Eu não soube, mas o cacau saiu da caldoca. Manteiga de cacau. É tudo. É minha vida. Vou passar a manteiga. Eita, nossa. Cadê o batom? Pode expirar e não parar. Peraí, tá, gente? Não para. Tá bom. Pronto, apareci. Já acho que não ia colocar aqui o dedo na frente da câmera. Porque eu sou uma menina muito inteligente. Então... Tão... Tão líquidos. Esse batom, que ele derralta na minha boca, olha. Enfim. Então, se vocês não estiverem gostando... Então, eu estou aqui na rua com um tablet. Gente, me perdoem. Mas a minha mãe está usando a câmera. Para fazer um negócio da escola dela. Então, realmente, eu vou falar assim... Olha, mãe. Eu vou ter que usar a câmera. Porque eu não posso. Porque a minha mãe... Né? Minha mãe trabalha. Ela ganha para isso. Para fazer isso. Não que ela seja fotógrafa. Tá, gente? Mas, lá. Ela ganha para trabalhar. Minha mãe... Gente, que jovem. Minha mãe é uma mulher muito organizada. Eu não posso falar assim... Olha, mãe. Você vai ter que me emprestar a câmera. Porque eu vou ter que fazer vídeo. Minha mãe. Ai. Mas, não está. Desculpa. Você não vai falar isso. Vai falar isso. Então, já estou gravando. Para já deixar adiantado. Então, esse vídeo. Ele ficou... Meio compridinho. Ficou meio... Pesteidinho. Assim. Mas, estou mais explicando para vocês. Então, é aquele jeito. Foi de que eu tiro a minha maquiagem. Tiro bem fácil. Depois disso. Eu não lavo o rosto. Eu não sei. Não lavo o rosto. Eu não gosto de lavar o rosto. Então, beijo, beijo, beijo. Eu amo vocês. Linda. 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 Linda.